O projeto Chame a Frida, já ouviu falar? Venceu um prêmio de inovação em um festival em Berlim, na Alemanha. De acordo com os organizadores, a premiação busca dar visibilidade aos profissionais e iniciativas públicas que ajudem a minimizar problemas sociais. A programação reuniu participantes do governo, da política, da sociedade civil e de todo o mundo. Essa policial, pessoal, que aparece aí na foto, é a escrivã da Polícia Civil, a Ana Rosa Campos, que é a autora do projeto Chame a Frida, criado em 2020 na Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu. Ana Rosa comemorou o reconhecimento, além de destacar a importância da iniciativa. A Frida é uma assistente virtual que realiza atendimento imediato às vítimas de violência doméstica. Na região, o Chame a Frida pode ser utilizado nas cidades de Manhuaçu, Caratinga, Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Teóflotone.